Chegou um bagulho louco em casa. Dani, Dani. O que é isso aí? Fecha aí a porta pra não aparecer. É pro Renan? Mentira. Verdade. Quer ver? Tem o cartão, ó. Vai pro Renan? Ó, Renan. Tá chique? O moço falou que entregou até chocolate esse dia pra ele, ó. Não, Renan tá merecendo esse presente. Bonito, Léo. Quer ficar pra você? Pode ficar? Não. Queria chocolate se tivesse. É, não tem, né? Vou levar pro Renan? O Renan não tá. Sério? Ele foi no mercado. Mas é, entrega pra ele assim que ele voltar? Quer ler a cartinha? Não. Vou esperar ele pegar. Eu ia pegar. Eu e a mãe do Renan, viu? Sério? Sério? Sério. Mas é, o Renan autorizou. O Renan falou assim, porque ele tava trabalhando. Ele falou assim, ó, manda pra mim a cartinha pra ver o que tinha. Aí eu li. Esse aqui é do Renan, então? É do Renan? Então tá bom. Então eu não confessei nada. Confessei nada. Desculpa. Rapaziada, o Renan tá tendo uma menina amiga secreta aí. Um namorado secreto. Namorada. Tá tendo, mano. Tu vai até ficar com uma menininha aí. Não sei se vai dar certo, né? Que ela tá mandando presente todo dia aqui em casa. Ela tá mandando, fi. Eu vou chegar hoje no Renan de surpresa aqui. Vou pegar ele. E vou perguntar se ele tá sabendo alguma coisa disso. Porque esses presentes são muito misteriosos. Fi, tá chegando, mano. De noite. Mano, olha. Deixa eu ver aqui. Ó, já passou das sete e vinte da noite, rapaziada. Rapaziada. O que? É o foto que me deu, você viu? Isso, vi? Eu vi. Por correr lá. O que que é mesmo? De quem é o presente? É pro Renan, viado. É pro Renan, viado. Sabioso. Não valeu, hein? Que que eu ligo pra ele aqui? Vamos falar com ele aqui agora? Liga, liga, liga. Vou ligar agora. Acredita, mano. Eu acho que o Renan tá tendo um caso com uma menina, viado. Ainda bem, né? É, ainda bem, né? Liga, 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 liga. Não, eu acho que ele dá pra... Vou fazer só o vivo. É, eu acho que ele tá... É, mano, rapaziada. Você tem que se ligar no papo do Renan, mano. Ele sempre vai de coitado assim. Tiros bigos, tiros bagos, Renan. É o seguinte. Ó, nós tava aqui o Elton do nada, tocou o meu telefone. Tudo, Thiago. Tem uma pessoa que tá tocando o telefone. É... Ela tá com um buquê de flores na mão. Você já tá sabendo? Você sabe? Você já sabe? Alô? Você já tá sabendo? Tiros bigos, tiros bagos? Ah, pode mostrar aqui no tal. Nada eu tô sabendo. A Dani... A Dani mandou foto. A Dani já mandou foto primeiro... A Dani já mandou... Nossa, que rápido! Então, é o seguinte. Tem uma menina secreta. Ela tá trazendo aí a quarta flor, já que você recebe. Melhoradora secreta. É, moleque. Você tem uma tirada... Que? Hã? Então fala logo, então. Não, ninguém tá gravando o vídeo, não. Tá louco? Só tô te ligando pra avisar. Pra avisar. Não, eu tô falando. Você quer fazer algum vídeo daí? Não, eu não. Tô de boa. Você acha que não vai gravar isso? Você é louco? É. Tá louco? Sei lá. Não, esse tipo de vídeo não pode gravar. Eu gravei um, ué. Você gravou um? Ah, porque você recebeu o outro. Verdade! É. Verdade, recebeu o outro, você gravou. Então, essa pessoa acho que gostou do vídeo. Eu já tô cheio indo embora, já. Então tá bom, falou. É, ele já tá avisado, ele já tá avisado. Então tá bom, falou, falou. Rapaziada, eu vou fazer o seguinte. Não. Não. Não, mancada da menina. Coitado. As pernas vai secar. Não, não. Sabe o que eu acho? Eu vou gravar esse vídeo inteiro. Mas a menina tá vendo? Foi um entregador. Não, foi um entregador. É uma menina secreta. Mas sabe o que eu acho? Eu vou fazer o vídeo inteiro. Diz grama! Eles dão a ideia de um vídeo, ó. Assim, peraí, ó. Se eu ouve a minha ideia, eu vou fazer a sua. Cada um vê a sua e o outro. Eu tô pensando em gravar esse vídeo inteiro. Sem o Renan saber que eu tô gravando. E ele, pra falar umas coisas melhor pra gente. Igual aqui. Ele tava se controlando. Ele escreve o nome de outras meninas. Da ex dele. Não faz isso não, mano. É mancado. Não. Eu nem sei quem é esse, o Renan. No próximo vídeo, tá? Você não compra uma coroa daquela de velório, tá ligado? E manda pra ele. Aí você chama ele e fala, Renan, chegam as flores aqui. É mancado. O que eu vou fazer, mano? Só pra zoar. Eu vou fazer, mano. Na moral. Mandaram as flores de velório. Ela morreu. Se você é admiradora secreta do Renan e tá vendo esse vídeo, Desculpa. Renan, sou eu. Se você quiser mandar pra mim, eu já não preciso gastar esse dinheiro. Se você quiser mandar o arco de flor que é de velório. Mano, mas é o seguinte. Esse vídeo aqui, na hora que o Renan vier pegar o presente, Eu vou com a câmera devagarzinho, sem saber que ele tá gravando. Porque vai saber se ele abre uma brecha dessa menina aí. Fica, ó. Ele vai chegar de cá. Isso. Já corre pro quarto dele. Coloca a câmera escondida. Já fica lá esperando. Esperando. Isso. É. Vou fazer isso. Ah, moleque. É trollador. Fica trollador. Vai dar o negócio de flor de defunto lá. É boa. É boa. É, mano. Vou fazer isso também. Renan, seguinte. Renan chegou. Ele acabou de falar pro Thiago. Quando o Thiago ligou aqui, você já tinha mandado foto pra ele. É. Que chegou. Então eu vou fingir naturalmente. Eu vou colocar minha câmera lá no quarto dele. Escondido. E ele não vai saber o que eu vou estar gravando, entendeu? Que ele? Esse gramado vai acertar outro. É. Aí parece que tá todo mundo querendo fazer vídeo agora de novo. Isso. Pra quem vai fazer? Vou fazer. Ó. Vou colocar a câmera aqui no quarto da Renan. Mano. Escondida, tá ligado? Escondida pra quando ele chegar aqui com o boquê. Eu quero conversar com ele. E saber, né mano? Tipo. Vamos ter informações que ele não contaria com a câmera ligada. Câmera não tá aqui. Eu vou depenar ela. Eu vou tirar esse microfone. Eu vou tirar esse tripé. Vou deixar só a câmera escondidinha. Demorou? Vou posicionar aqui. Vocês já vão ver. Nossa. Olha o que tem aqui. Renan, Renan, viu? Acabei de ver. Mano, eu vou deixar focado mais lá, ó. Vou colocar aqui metade aqui. Bom, mano. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Mano, eu acho que aqui tá top. E aí... Eu sento aqui. Ele senta ali. Mano, eu acho que aqui tá top. Eu acho que eu tenho que colocar mais uma coisa aqui, ó. Pra ele não perceber. É, mano. Vou colocar esse bagulho bem aqui. Eita, porra. É. Vou colocar... Mano. Eu acho que assim tá top. Ele não vai ver. Mano, fechou, rapaziada. Fechou. Assim, ó. Assim melhorou. Então, rapaziada. É isso. Vou deixar a câmera aí. Já dependei tudo. Vou fazer o seguinte. Assim que ele entrar por essa porta, vou pegar a reação dele e vou começar a trocar ideia. Demorou? Então, só espera ele chegar. E... Mano, eu acho que é só isso. Tá ligado? A gente vai ter conversa que a gente teria se a câmera não tivesse ligada. Demorou? Bom, tô vendo se tava gravando ainda. Tá tudo certo. Falou, rapaziada. É. Vem ver. Quem manda ser gostoso? É. 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 Tá nada, mano. Vem cá ver. O Renan ganhou. Nossa, da hora ganhou. Não, mas eu quero saber, mano. Namorar mesmo. Nossa, por conta que faz tempo. Que nojo. Deve tá até quente. A Eduardo tá atorando. Tá frio aqui, mano. Bonito, Renan. Vem a carta, mano. Seu namorado? Não, não, não. Não, não. Fecha a porta ali pra não sair. Mas você manda, cara. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Abril. Abril, velho. Abril, velho. Abriu, velho. Abriu, velho. Abriu. Certo? Renan. Passa, Renan. Se eu não... Deixa eu seguir. Eu sei que você não conta esse bagulho, tá ligado? Essa agora não é daqui, não, mano? Quê? Essa é a menina? Não é, mano. Você lembra que o código dela era... Ah, eu lembro, mas... Essa era de 31, se não me engano. Ô, louco. Mas como que ela sabe o meu endereço de casa? Fazer uma cartinha. Acabei de ver. Ué? Aqui. Hein? Mano, não sei, velho. Acabou com o meu endereço aqui, ó. Deixa eu assim... Ela tá achando estranho. Você tá achando sangue? Ah, quem tá? Tipo assim, é uma pessoa que você gosta. Não sei. Eu não conheço ela. Certeza? Certeza. Vamos ver. Será que eu leio os três? Lê, 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 lê. Lê? Não, eu já li ali embaixo. Você leu? Lê. Por isso que eu tava aqui, ó, na minha mão, essa cartinha. Não, mas eu leio de novo. Será que a Dani me entregou? Mas será que eu não vou ler a cartinha, né? Eu sei que eu não tinha lido. Oi, gato. Hiiii. Oi, gato. É. Obrigado. Não é mentira. Espero que essas flores dêem um toque a mais na sua semana. Dá, né, mano? Sim. Por que você não planta ela? Ah, velho. Mas eu não sei se consigo cuidar, velho. Tem que colocar numa terra. Eu sou muito ruim pra cuidar dessas coisas. Tipo, sabe? Não dá tempo. Eu queria um bonsai, mas eu sei que... Se eu pegar um bonsai, eu vou matar ele. Vai, 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 vai. Espere que essas flores dêem um toque a mais na sua semana. É legal ter flores. Aquela que ela mandou antes, sabe, daquele vídeo que eu gravei ali? Ah. Eu ganhei o banheiro ali, só que dela secou. Mas igual eu falei no vídeo, né? É. Tipo, as flores morrem no meu sentimento. Acho que o Renan tá há tanto tempo sem ninguém. É, mano. E eu acho que quando ele recebe esse vaguento... Você nunca afirma? Afirma. Afirma, porque tipo... Você sabe. Eu sei, eu sei, eu sei. Tempo... Muita menina aqui, mano. Tipo, só quer usar... Igual o nome. Tipo, quer usar seu corpinho só, tá ligado? Corpinho esbelo aqui. É, é verdade, é verdade. Pode até aproveitar aqui do seu carro, sabe? Não sei. Não. Vocês não sabem que eu... Porque até chegar aqui é surda. E toda vez que você vê-las... Lembra do meu carinho por você. Carinho, não é amor? Carinho. Carinho de fama, mano. Da hora. Sim. Parabéns pelos sonhos realizados aí. Ah, vai ser do carro. Verdade. Eu li esse aqui e não tinha percebido. Meu, quando será de novo. Mas apesar que eu realizo tantos sonhos. Também meu sorriso lindo. E do riso fácil. É, são meio planilhados. É a mesma. Não sei se é a mesma. É a mesma. É a mesma. Viva sempre com... Ó, uma coisa que eu tô aqui dizendo. Viva sempre com todas as energias que carregam você. É, só que a energia é boa. Depois que tudo isso passar... É corona. Pode ser que eu te convide para alguma aventura. Mas eu encontro, pô. Sei que você gosta. Beijinhos. Não, agora é uma coisa que eu queria falar. Saque na conversa. Não é pra vídeo, nada desses bagulhos. Tira assim. Parece que você conversa mais com ela. Com ela. Com ela. É. Com o correio. Acho que você é tipo assim, vai ver ela. Não, não é daqui não. Não sei. Código 31. Veio meu outro vídeo lá. Não, eu sei que ela é interior de São Paulo. Ah, nem sei se é São Paulo 31. Já procurou aqui dentro de mim. Não dá pra procurar pra mim. Não, não. Acho que ela é interior de São Paulo. Não, eu não. Porque, mano, como... Ô, você não quer dizer logo isso aqui é caro, velho? Não, não. Ideia mesmo que é. E ela consegue o contato daqui. Pra entregar. É? Acho que ela liga, Daniela. Uhum. Não sei como que ela sabe o endereço de casa. É. Então, né. Diz o que eu tô querendo dizer. Hum. Você deve ficar chamada. Tipo assim, ela te mostra muito carinho. Dá um gole. Tipo assim, ela te mostra muito carinho. Às vezes é uma pessoa que pode dar certo, sabe? Se você vai encontrar. Ah, eu... Ah, mano, a distância é... Já ouviu falar aqui no ditado? Namorar a distância é uma coisa que... Como que é? Como que é? Namorar a distância é uma coisa que... Cabeça de boi. Pera da orelha? Como que é? Não. Pera do rabo? Não. É tipo isso. Namorar a distância é igual... Cabeça de boi. Pera do chifre, longe do rabo. Já te escuta nessa? Não. Tipo, namorar a distância... Corninho? E aí? Não, tô zoando mesmo. Às vezes alguém namora a distância, né? Não, mas lógico. Quem tem que namora a distância? E dá certo, mano. Mas vale a confiança, né? É, você confiar assim... Ah, quer jogar, mano. Quer jogar? Fica ali no namoro, e aí? O quê? Ah, tipo... Às vezes eu até arrumo um esqueminha. Aí, tipo... Ah, não vai dar, tem que ajudar meus amigos. Mentira. Não, mentira. Uma vez, eu vou contar aqui pra você aqui. É só por quê que eu vou contar. Não, eu vou contar pro Gui, sabe? Não, eu vou contar pro Gui, sabe? Eu tô contando também pro Gui, sabe? Não, eu tô contando também pro Gui, né? Não é só estar entre nós aqui, né? É. Mano, olha... Vou colocar a flor ali. Não, eu vou colocar ali no cantinho. Fala, fala, fala. Não, desmancado. Desliga nessa história. Mano, eu tava aqui com o Renan. Tava aqui na cama, ele tava jogando um pouco. Jogando, 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 jogando. Aí, um pouco... Tu... Aí ele... Nossa, Léo. Oh! Mano... Eu consegui um esqueminha. Ah, Renan. O Renan. Tipo assim, o Renan. Vixi, tá ali. Arrumei um esquema aqui agora, meu arrozinho. Bora, mas primeiro eu preciso parar. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai daquilo. Não, é sério. Ele arrumou um esqueminha. Ele pegou o cerocinho. Mandou até um áudio, hein? Eu vou tomar um banho. Aí daqui a pouco a gente vê onde vai. Mas foi muito tempo isso aí. Tinha que nem tirei esse bagulho do corona ainda. Vieta, não sei o que ele fez. O que que eu fiz? Não lembro. Desculpa o que é que ele fez. Ai, ai. Ah, Léo. Não vou lá não, mano. Vou jogar. Ah, não jogar tão bom. Ah, mas eu acho que ele tava cansado de... Ah, eu já tive quando eu morava com outro meu amigo. Tipo, eu só fazia essas coisas, mano. Tipo, arrumando esquema e tal. Não tinha muito filtro do mesmo. Só que... Ah, sei lá, né. Não é tanto... Não é, tipo... Tão legal também. Não precisa da coisa, tá ligado? Agora eu gravo. Gosto de gravar. Não gosto de jogar. Gosto de fazer minhas coisas. É, eu também. Tipo, acho que a minha coisa assim... Não tá pra namoro agora, tá ligado? Tá pra... Realizar meus sonhos e ajudar meu pai e mãe, sabe? Tem que pagar muito? Não. Tipo, a minha meta... Não, tem que sair. Tem que ficar de boa. Não, tem que aproveitar mais esse tipo de uma alta forma. Porque, mano, você mancada, eu acho que o que todo mundo pensa... Tipo... Ó, que essa casa é cheia de homens, Que essa casa tem festa, Que essa casa não tá ali, Que essa casa... Mano, o que que a gente faz? A gente grava, a gente brinca, a gente zoa, a gente... Não é isso. A gente tá falando de uma... Calpitude até 5 horas da manhã. Não, tô querendo dizer que tipo assim... Isso também é. A gente que grava... Cara, parece que tava com outra pessoa. Parece que tem mais gente aqui. A gente grava, a gente brinca... Tá agarrando, cara? Tá agarrando? Tá agarrando? Ô, corta essa parte aí, mano. Tá agarrando? É, tem gente que acha que não sei o quê. Mas aí, mas já se fala todo dia? Mano. Ah, moleque! Tava escondido, hein? Pô, eu falei coisa aí que não deve, mano. Não, tá tudo certo, Renan. Não, não tá tudo certo. Não, eu acho que esse vídeo é falando... Nossa, mas não dá pra abrir o coração aí pro amigo, não, né? Mano, eu acho que esse vídeo é tipo assim... Igual eu tinha falado no começo. Mas agora... Não vai assistir o vídeo. Sim, você deu pra ela. Ela te deu? Sim, deu. Mas você recebeu com tanto carinho, você leu a cartinha... Não, foi, né? Não, foi, né? Mas você contaria pra ela também? Não. Por quê? Você contaria o quê pra ela? Eu acho que eu ia falar pra ela e eu arrumo um esquema, mas às vezes não sabe que eu fico jogando. Não, pelo menos, você não arrumou um esquema ali! Não é verdade, Gui? É, não sei você entender, não. Eu acho que isso vai te ajudar em algum momento. Eu também acho, mano. Vai. Tipo assim, no esqueminha que você tem... Vai perder. Não, não vai. Não vai, por quê? Porque ele não saiu. Pô, falei até a mensagem que eu recebi aqui agora. O quê? Que eu tava arrumando um esquema aqui. Ah, então. Ah, Renan. Estou louco, Léo. Esse vídeo foi... Liga-se aí, gelado. Boa sorte, Gui. Mano, esse vídeo foi o quê? Cravei o meu amigo sem ele saber. Tipo, ah, vou pro meu quarto. Pega a câmera sem eu ver que tava gravando. Você tinha saído do quarto, mano. Acho que eu ia ficar mais tranquilo quando o vídeo estivesse lá já. Do que você ter me contato lá gravando. Ah, bebezinho. Ah, mano. Eu louco pra arrumar namoradinha. Então, agora é só arrumar. Alô, Renan, mano. Não, mas eu quero falar que eu falei a verdade. O quê? Tipo, acho que eu tô numa fase que eu não quero namorar, tá ligado? Quero... Tipo, trabalhar. Isso que eu tava falando agora, eu nem sabia que tava gravando, mano. Tipo, mas eu quero... Tipo, aproveitar essa fase pra melhorar a vida dos meus pais, sabe? Isso. Tipo, a felicidade que eles estavam quando eu fui mostrar o carro pra eles, mano. Tipo, não tem preço. É isso ideal, né? É melhor você trabalhar e fazer sua família feliz do que ficar correndo atrás de mulher, mano. Sim. Porque às vezes você vai esperar. Eu mesmo, no meu... É... Eu sofri muito, sabe? Sim. Tipo, eu não quero passar por isso agora. Eu não conheço... Tipo, eu não quero... Gastar tempo em conhecer uma pessoa, assim. Tipo, assim... Você que vai aparecer uma pessoa. Tipo, às vezes pode ser ela. Mas eu não sei. Tipo... A vida, ela vai... Tendo fases. Ela vai tendo fases. Você tá na sua fase de trabalhar, eu também tô, todo mundo não tá. Mas tipo assim, não... Não é o foco agora arrumar uma namorada. A gente brinca. A gente brinca, a gente fala, a gente curte. Só que... Mano, na nossa fase... Igual eu falei pra todo mundo que você fez... A gente vai trabalhar, mano, né? Tipo, e trabalhar com coisas que a gente gosta, mano. Tipo, eu sinto prazer em gravar vídeo. Mano, parece que... Uma coisa que vocês podem reparar, rapaziada... Tipo, a hora que nós gravamos... Nós não, não sei, né? Desgramado. Não, mas pera aí... Uma coisa... Os prédios estão acertos. Não, tipo assim... Uma coisa que a gente pode falar aqui e agora. É. Pode falar com toda certeza o mundo. O que? A gente... Ai que medo. Mesmo gravando... Mesmo você não gravando... Percebe se o Renan mudou. Não, mano. A gente não muda. A gente não muda, tá ligado? Quando a câmera tá ali... Eu sabia que ele tava gravando. Eu tava fazendo umas perguntas... Umas perguntas pra provocar. É, achei estranho o que você tava falando no final aqui. Você falou... Nossa, tem gente que acha não sei o que. Isso. E se eu só tava aí o Gui aqui, nós já sabe disso. Mas pode ver. Cara, o mulher tá falando com quem? Você mudou? Não, mano. Eu também... Eu também não mudei meu jeito de ser enquanto eu gravo o vídeo, mano. A gente é assim, a gente conversa, a gente brinca. E é tudo, mano. Na brincadeira. Na brincadeira. E esse vídeo eu vou postar, mano. Porque desse jeito que eu sou, é desse jeito que não é. Pode ser, Renan? É, eu acho que você dá umas partes comprometedoras, né? Ah, mas se você for comprometedoras, você tava fazendo a graça em outro vídeo. A gente não ia falando nada, tipo, demais, assim. É, não. Tá top. Só nem que eu tava numa vibe boa. Falou, nega, mano. Mano, um dia faz isso, né? Deixa eu jogar, deixa eu jogar. Sai daqui. Alô, Renan? Alô. Alô. Alô, Renan?